Pelo menos 10 real, só que no freestyle você tá sendo boçal Ei, cê tá ligado, antes fosse, só que cê tava no farol dando esteirinha aí, louco de doce Louco de doce, tá ligado, não é DL zero Primeiro eu dei estrelinha, depois eu comprei doce e comeu dinheiro Quer usar droga? Então faz do corre